Autoridade de Posto Administrativo Dom Aleixo, recruta pessoal ao Serviço de Sanamento Sanoloresin, o Sissuco, se ele é posto refere, ou de alo limpeza geral. Durante o ano, o público preocupa o leixo e a cidade dele, mas cada o volume leixo deve produz, se a comunidade continua aumenta. Também a Autoridade de Posto Administrativo Dom Aleixo, decide onde recruta pessoal ao saneamento Sanoloresin, o Sissuco, o juro e o rito e a posto refere, ou de alo limpeza geral, cada lor ou a posto refere. Amém é hoje. Se você gostar, você pode sair. A gente tem que fazer o serviço, limpeza o suco Ida, mas a gente tem que fazer o protocolo, mas a gente tem que fazer o serviço. Posto administrativo do Nalêsu e Soco Hito, aldeia Hito Nulu Resin Ida, o total população Rihun Atos Ida Lima Nulu Resin En. Abraão, Amraão, Ziamen.